Pode! 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 E o som desfaz, guitarras, quatro atos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Galopeira Nunca mais esquecerei Nunca mais esquecerei Galopeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Galopeira Galopeira Nunca mais esquecerei Galopeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Galopeira 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 N jovem